Hoje, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo de One Fruit Simulator, esse jogo de simulador de One Piece que eu estou curtindo pra caramba. E, meus amigos, já estou correndo aqui porque hoje eu estou querendo pegar uma das coisas que provavelmente me disseram que vai deixar muito forte aqui no jogo. E eu já descobri mais ou menos a localização, eu fico escondido aqui nessa ilha. Eu acho que aqui é a Marina. Alguma coisa da Marina aqui, tá? Não sei se é Marina e Ford. Deixa eu dar uma olhada ali em cima. Reconhecer um pouco também, né, a ilha. Tá, não é Marina e Fortress, mas eu acho que é alguma coisa da Marina. Eu acho que é tipo um QG. Eu acho que deve ser isso. E eu aqui nesse local, bem aqui, se você vir aqui e entrar dentro, você vai encontrar esse NPC e ela está falando que ela vendiu haki pra gente. E eu acho que... Deixa eu ver qual tecla que é pra gente poder fazer o haki funcionar. Tem alguma tecla? Eu vou descobrir. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui qual que é. Acho que eu acabei de descobrir aqui. É o... É o T. Então, deixa eu fazer um teste. Eu sei que esses NPCs aqui provavelmente são bem mais fortes do que eu. Deixa eu dar um soco, né? Um soco a gente dá 11, tá? Agora deixa eu ativar o haki. E a gente continua dando 11. Mas eu acho que é porque meu haki não está evoluindo, ó. Tá vendo que enquanto eu estou batendo, o meu haki está dando uma evoluída? Provavelmente seja isso, tá ligado? Então, muito provável que eu vou ter que upar o meu haki. Será que ele funciona com a fruta também? Acho que funciona. Armamente. Está aumentando. Então, quer dizer que eu preciso, né? Dar uma melhorada. Eu acabei deixando ali... Eu faz licei, né, mano? Pra ver se a gente consegue, né? Tipo... Tá ligado? Voltar mais rápido. E funcionou. Bom, eu quero fazer o seguinte, então. Eu vou ficar aqui por um tempo a mais upando nesse local. Tem também a outra coisa que eu tenho pra comprar. Que é uma espada que tem ali. Ah, não. Essa espada eu acho que eu já comprei. É no outro lugar que tem uma espada que ela custa 150 mil de beris. Então, agora a partir de... Eu vou começar a juntar. E também tentar começar logo, né? A upar. O total, né? Da minha maestria aqui. Porque eu fiquei sabendo que a Sandy... Ela vai tomar, tipo, um rework, tá ligado? Ela vai deixar de ser desse jeito. E dizem também que é uma das melhores frutas pra poder estar farmando. Então, uma coisa é certa. A gente tá, tipo, indo bem aí na parada, tá ligado? Então, vamos continuar assim. Com a Sandy do jeito que ela tá, mano. E vamos ver depois como é que ela vai ficar. Eu já consegui alcançar o level 120. E também consegui o level 120 de maestria. Agora, a minha fruta, ela já tá comendo mais algumas habilidades mais interessantes, né? E, ó... Ela tem agora o... Na verdade, o... Tempestade de areia aqui, mano. Dá 1k e 18 de dano. Tipo, é 180. É muito dano. É muito dano. Tipo, o furacão aqui, ó. Vai ticando. Eu acredito que deve dar mais o furacão, tá ligado? Mas a tempestade de areia é tipo um burst, né? E a minha ultimate, né? Que eu acredito que deva ser o B, é 150 de maestria. E eu não tenho. Eu até derrotei o outro NPC que ficava aqui atrás. Tinha, tipo, uma espécie de um boss. E eu também dei uma aumentada um pouco no meu haki do armamento, né? Porque a gente tinha feito aquele teste, ó... Um soco com o haki do armamento dá 67. Eu desativando o haki do armamento e dano, ó, 56. Tipo, é... 11 de dano a mais, tipo, faz muita diferença. E agora eu quero ver se eu consigo ir pra algum outro lugar, né? Porque eu acredito que o que eu tinha pra fazer aqui eu já fiz. Eu já peguei level 120. Provavelmente eu já devo estar no level suficiente pra ir pra uma nova ilha. Eu vou nessa ilha aqui, que eu acho que deva ser a próxima. Porque pelo que eu tô entendendo, tipo, é meio que um circo. Então provavelmente a próxima é essa, que é aquela que a gente pegou o haki. E depois provavelmente a gente vai pra outra que fica ali na direita. Cara, é legal você poder voar com a Sandy, mas é muito lento. Cara, olha isso. Pelo amor de Deus. É muito lento. Parece que eu tô, sei lá, mano, puxando bagagem nas minhas costas. Tá, ó, level 120, como eu imaginei. Caramba, mano, foi bem no time. Então a gente já vai começar aqui. E o haki do armamento tá sendo upado junto, tá? Então quando eu tô upando aqui, ele tá sendo upado. Eu acho que ele já tá até level 40. Ó, 39. Tá quase. Então, tipo assim, né? Vamos continuar upando aqui. O bom é que eu tô com a Sandy. Então, tipo assim, eu tô com efeito de logia. Então isso tá super me ajudando. Porque, você tá ligado? Que, tipo, pelo fato de eu ter logia, eu não tô mudando. E, cara, será que é isso aqui mesmo? Marinheiro. Tá, ele tá só escrito marinho em cima. Vamos ver, eu vou derrotar esse daqui. Vamos ver se é ele mesmo que a gente tem que derrotar. É esse daqui mesmo. Tá certo. Nossa, uma missão de level 120 com os NPCs level 100? Meio estranho isso aqui, hein? Mas tudo bem, né? Não vamos reclamar. O bom é continuar spamando as habilidades aqui. Vai dar tudo certo. Eu, de vez em quando, aperto o voo sem querer. Mas vamos lá, né? Que a gente ainda tá 121 de maestria. E ainda falta um bom chão. Parece que, pelo menos aqui, a gente upa bem mais rápido a maestria. Pera aí. Deixa eu tentar derrotar isso daqui. Ver quanto de maestria a gente vai upar aqui de uma vez só. Eu acho que vai upar bastante. Aparentemente, parece ser bastante. Vamos ver. O ruim é que o meu V, ele demora muito pra voltar, cara. 20 segundos é muito tempo. É, não. Não tá upando um de maestria por level. Acho que, talvez, quando a gente chegar na última ilha, provavelmente vai ser mais rápido. Porque os NPCs lá têm mais level. Eu sei que aqui, pelo menos os bosses, né? Eles dão bem mais maestria. Mas agora eu não consigo derrotar eles, né? Além de tomar dano, eles estão bem mais fortes do que eu. Mas tudo bem, né? Logo as coisas passam. Da nossa querida fruta Sandy, né? E eu vou mostrar pra vocês, né? Primeiro, a gente tem a primeira habilidade, que é os espinhos de areia. Que é essa habilidade aqui, ó. Que vocês vão ver que ela dá, basicamente, 1.090 de dano. A próxima areia que a gente... O próximo que a gente tem, né? É a areia tornado. Que esse aqui, particularmente, é o que dá mais dano. Dá vários hits de 171 que você nem vê a vida do cara dropando, né? Então, tipo assim, é muito boa. Além de que a espinha de areia e a tornado, é os que tem o cooldown mais rápido. Depois a gente tem a tempestade de areia, que a gente pode utilizar ela aqui, ó. Ela deu 1k e 780 de dano. Tipo, muito, muito dano. Só que ela demora muito pra voltar. Agora, a próxima habilidade que a gente tem é o imperador de areia. É que eu quero ver quanto que vai dar de dano. Eita, pega. Nossa senhora. Pera, deixa eu ver se eu entendi. É essa onda de poder, mano? Tudo isso mesmo? Caramba, eu quero fazer o teste pra ver se vai pegar lá naquele lá atrás. Se vai pegar... Se pega em tudo, né, mano? Vamos. Vamos simbora. Eu quero ver. Quero fazer o teste, mano. Deixa eu ver essa daqui de novo, ó. 1.700 e pouco. Ué, o dano é basicamente a mesma coisa. E lembrando que eu tô upando aqui, né, o meu armamento. Ele já tá 78, tá bem forte, né? Porque eu tô conseguindo upar bastante, porque ele upa junto com a fruta, né? Então, pelo menos, isso daí a gente tá conseguindo ir. Ó, vou usar o imperador de novo. E vamos ver, ó. Usei. E, cara, demora um pouco. Tipo, dá vários hits. Deixa eu ver aqui quanto é que pegou nesse daqui. Mano, tirou, tipo, 1k, velho. Tipo, é bastante coisa? Pode parecer que não, mas, mano, é muito dano. Então, acho que, tipo assim, a gente pode falar que a gente conseguiu, pelo menos, despertar todas as habilidades aqui da nossa send, né? E, querendo ou não, eu já posso, talvez, tentar, né, upar outras coisas. O problema é que se eu upar outras coisas aqui, como, por exemplo, a espada, pô, vai demorar demais. Então, acho que, pelo menos, compensa a gente tentar pegar um level maior, né, com a nossa fruta. E depois, lá pra frente, eu upo maestria e upo o que tem pra upar, né, com os NPCs mais fortes. Eu acho que vai ser mais rápido. Tipo, o tempo que a gente deixar lá, tipo, upa de boa. Porque, querendo ou não, eu ainda meio que quero deixar tudo com 200 de status, né? Que essa é a ideia. Porque o mais forte que eu tenho é o fruto, né, que eu tô no mais forte. Depois é a minha, é o meu armamento, que eu consegui o pano, porque eu pôr os dois juntos. Guns ainda a gente não tem. Observação e conquistador também a gente não tem. Mas eu quero colocar tudo no 200, né, que, tipo, seria o máximo. Eu acredito que vai dar um pouco de trampo. Eu quero fazer isso, tentar sem gastar nada de Robux, né? Tipo, eu acabei comprando aqui o autoclick meio sem querer, né? Achei que tava cancelando e fiz caquitia, né? Mas eu quero ver se eu vou conseguir fazer as coisas sem estar comprando aqui. Mas, mano, eu particularmente, cara, queria dizer pra vocês que eu tô gostando bastante mesmo aqui do One Fruit Simulator. Eu confesso que eu tava, tipo, há muito tempo querendo encontrar um jogo assim. E eu acho que eu finalmente encontrei. Pelo menos agora eu tô com os poderes, né, tipo, da... Eu acho que é Sunasuna que fala. Eu acho, né, que é a nossa fruta aqui. Tem a Mera Mera, que ela tá aqui, mas eu acho que não vale muito a pena. Inclusive, eu acho que eu posso girar até uma fruta. Eu tô pensando em ir lá pra poder girar essa fruta. Eu já tenho 451 mil beris, né? Eu poderia comprar o barco. Que, pelo menos, o barco, quando eu compro, já fica pra sempre. O problema é que vai ser uma facada, tá ligado? Mas eu acho que eu vou fazer isso, porque... Acho que, tipo assim, a gente não consegue gastar tanto... Tipo, não tem tanta coisa pra gente comprar. E até eu comprar outra espada lá, eu já comprei. Deixa eu spawnar o barco aqui que eu comprei, mano. Meti o louco. Comprei o barcão. Vamos ver aqui agora. Spawnei? Não, pera. Cadê meu barco? Como é que... Pera, provavelmente eu não devo ter spawnado. Ah, e eu ainda gasto 3... Nossa, mano. E eu ainda gasto 3,500 pra eu invocar meu barco. Mas beleza, né, mano? Ó, se liga. Se liga na malevolência. Eu acho que essa é a primeira vez que eu dirijo um barco aqui. Eu não tinha dirigido barco ainda. Nossa senhora. Ai! Não, pera. Mano, eu sou meio barbeiro. Aí, consegui. Ó, ele é bem mais rápido do que a... A minha fruta. Porque a minha fruta, ela é bem lerda. Mas, pô, mano, da hora. O problema é se eu deixar esse barco marcando o touca ali e alguém pegar. Deixa eu ver. Ah, a primeira ilha é pra cá. Caramba, que da hora, mano. Ele não faz nenhum barulho. Não sei se eu desativei todos os sonhos. O problema é toda vez ter que gastar 3k e 500, né? Eu vou ter que farmar tudo meu BN de novo. Mas não tem problema. Deixa eu já colocar o barcão aqui, ó. Nossa senhora. Já deu pra perceber que eu não sei dirigir muito bem, né? Vamos embora. Pô, você sai daí do meu barco, hein, ô. Olha que filha da mãe. Eu vou matar esse cara. Vou matar. Ah. Ah, você sai do meu barco. Ah, se eu não te pego, tá? Se eu não te pego. Vamos girar uma fruta. Cara, quanto será que tá pra eu girar uma fruta agora? Nossa, 91. Tá, girei. Meti do Jones. Deixa eu ver que fruta eu peguei. Ah, eu peguei a light. No way, bro. Peguei a lightzona. Ah, vou guardar ela. Eu posso comer a qualquer horário. Caramba, mano. Peguei da light. Mentira. Bom, agora, né? A gente tem a light filé aqui. E, ó. Eu já evitei o assalto aqui no meu barco. Eu queria meter do Jones. Mas tá tudo certo, mano. Lightzinha no pente agora é sucesso. Tá tudo certo.